Pessoal, olha só, acabei de acertar com a Jaqueline que na terça-feira nós estaremos aqui de volta. Então, eu posso lhes assegurar que os que estão aqui e que não vão receber cesta básica hoje, receberão na próxima terça-feira. Agora é importante que você dê o seu nome para a associação de moradores, tá bom? Então, a nossa meta é que nenhum morador do Mandela passe fome, e isso vai acontecer. Nós vamos lutar por isso, tá bom? Então, tenho esperança. Terça-feira nós vamos estar aqui de volta. Forte abraço. Muito obrigado pela atenção.